Música Então eu vou usar a nota, o acorde Dó maior, mas primeiro quero que você preste atenção na mão direita O Dó maior, você vai começar Com o polegar na quinta corda, você vai bater uma vez para baixo Com o dedo indicador você vem na terceira corda, corda Sol Então, quinta, terceira Agora nas duas cordas de baixo, que é a Si e a Mi, você vai usar o dedo médio e o dedo anelar Então fica assim, polegar, dedo um, dedo médio e anelar juntos Polegar, dedo um, dedo médio e anelar juntos Então fica um, dois, três Um, dois, três Você vai voltar agora no dedo um Então fica um, dois, três, quatro E termina com o polegar Você desce e sobe da mesma maneira Um, dois, três Dois, um Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois E esse dedeado é padrão para a música inteira Então aqui você consegue cantar Beleza? Se você praticar bem aí, você vai conseguir Vamos para a videoaula, completa agora No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me atendeu Deus ama você Eu amo também Por isso que estou sempre a cantar A cantar Estarás Com Cristo meu Senhor sempre a amar Com Cristo aprendi a perdoar Com Cristo para sempre Viverá E você Que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Me verei Me verá Me verá Amo também, por isso que estou sempre a cantar, a cantar e estar a luz. Com Cristo, meu Senhor, sempre amar, com Cristo aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei, viverás de você. Quem anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão, viverei, viverás. Amo também, por isso que estou sempre a cantar, a cantar e estar a luz. Amo também, por isso que estou sempre a cantar, a cantar e estar a luz.